O Ministério da Justiça entregou hoje 700 viaturas e repassou 78 milhões de reais aos estados para fortalecer a segurança pública. A pasta ainda firmou uma parceria com os Estados Unidos para combater o tráfico internacional de drogas. As viaturas vão chegar a estados e municípios de todas as regiões do país. 500 têm entrega imediata, serão 300 para 15 estados que devem utilizar os veículos na Operação Paz, que tem como objetivo reduzir as mortes violentas e intencionais em regiões com maiores índices de criminalidade e 200 diretamente para as cidades, que vão utilizar em ações do Pronace 2. Grande parte dessas viaturas que vão para Fortaleza vai para Maria da Penha, o trabalho que eles têm lá na Polícia Militar do Estado de Ceará. Obrigada por isso, obrigada governador. Nós mulheres precisamos mesmo de instrumentos que nos protejam. O Ministério da Justiça ampliou os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e anunciou 78 milhões de reais para investimentos em todo o país. O governo quer priorizar o combate a homicídios, ao crime organizado e procura de pessoas desaparecidas. Nós estamos prevendo que a prisão de um desses chefes de facção pode levar ao arbitramento pelo secretário nacional de Segurança Pública de uma recompensa variável entre 30 mil e 100 mil reais por preso. Porque nós acreditamos que isto é uma medida importante para dinamizar esse instrumento de eficiência da polícia. Em parceria com os Estados Unidos, o Brasil lançou uma força-tarefa contra crimes transnacionais e tráfico de drogas sintéticas. A Embaixada Americana doou 400 câmeras corporais para uso de policiais em serviço. Primeiramente, gostaria de ressaltar que os Estados Unidos valorizam muito a parceria com o Brasil para combater os desafios de segurança regional. Um balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que foram investidos durante o ano 18 bilhões de reais em segurança. A doação de 1.429 viaturas, 364 milhões de reais em equipamentos e o repasse de 1,1 bilhão de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para os Estados. Outro resultado positivo foi a redução do desmatamento na Amazônia em 45% e do garimpo ilegal na região em 54%. Obrigado. Obrigado.